Essa é a varandinha do meu quarto E olha quem que veio aqui, eu tava aqui fora tomando solzinho É o cachorro que eu conheci no primeiro dia Não é verdade, grandão? Eu sou muito grande e eu sou um pastor alemão, quase um lobo É... Ele é lindo, ele é muito engraçado, ele tenta me morder toda vez Toda vez ele tenta me morder